É esse aí mesmo, vamos nessa Já tá zerado um carro como é que tá aí? Um carro nessa via, já tá zerado como é que tá? Simbora É nunca outro som Agora deixa eu ver a música Agora deixa eu ver a música Eu já fui de minha missa Hoje eu não vou mais Vem virar assistir televisão Joga fruto, a vez da mídia Ex-me bonita Deixando-os na outra ocasião Mas tentando a união Se não te cabe ação Eu só tenho o meu Só um tempo esporra de algum jeito É que eu estou Sempre tudo Fiz batismo, craticismo Fiz batismo, craticismo De garantir a moção Mas no canal na tal E a tanta cobre as mãos Saiu como é que eu Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.